Oi e aí pessoal bem-vindo mais um vídeo canal pela aqui pois acho que mais ou menos 10 dias sem gravar vídeo hoje toma aqui pó gravando um vídeo aqui sobre os animais dos inscritos beleza é o inscrito mandou um usando mais aqui tá disponível à venda uns porco pietrão mestiço pietrão são são três animais três animais que tá na região ali entre saloa e garanhuns beleza você que tiver aí interesse em comprar e adquirir vai ficar um vídeo aqui no finalzinho mostrando os animais são 13 que nem eu disse mas são duas marra mais grande e o resto são filhote beleza filhote ele disse que na marra beira ali uns 100 kg ele surpresa da marra ele não vai falar ele prefere que alguém se interessar entre em contato com ele mas os leitão para escolher a 450 e para levar tudo ele disse que a gente um preço beleza eles estão em média ali segundo ele disse aqui em média 36 kg é variar ele tem vários tamanhos fazendo aqui 36 kg 30 fica variando peso vivo beleza e as marra ali em média eles 100 kg vou deixar um vídeo para vocês beleza deixar um vídeo para vocês se interessar é só entrar em contato são que tem dois reprodutor no meio e macho beleza e o resto são são fêmeas o pai o pai é eu tô olhando aqui as informações e falando para vocês o pai é um pietrão pietrão com um conturoque e amanhã a mestiça beleza vai ficar aí um vídeo para vocês vocês vão ver aí a qualidade dos animais animais top mesmo beleza é isso aí se você tiver algum vídeo aí quiser mandar para a gente beleza essa entrar em contato a gente conversa direitinho tá postando seu vídeo se você mandou eu não postei eu tive um problema no zap que formatele tudo beleza eu sei que um inscrito canal mandou um vídeo um mas foi uma época para vender eu era uma égua era um púrdo mas eu acabei que não disse acabei tendo que a foto celular e apagou o vídeo até o contato dela não sei quem quem foi que mandou beleza é isso aí pessoal quem quiser entrar em contato beleza ali na região de garanhuns os leitão para escolher a 450 mas foi para levar tudo ele foi um preço melhor e as matriz é a arma mais grande ali por 100 kg se você se interessar entre em contato com ele beleza o contato vai estar aparecendo aqui na tela o contato dele você entra em contato com ele que é zap esse negócio dele aqui beleza é isso aí vai ficar um vídeo aí não logo agora vai sair o vídeo agora beleza vai sair o vídeo deles aí apareceu oi 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 oa Tchau, tchau. 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 Tchau.